Olá pessoal, meu nome é Bruno Sox, sou fundador e criador da marca Luminários Cerrado, onde venho desenvolvendo alguns trabalhos em questão de artesanato, na criação de luminários, utilizando produtos reciclados da natureza, até mesmo outros materiais que eu vou usando, que eu vou vendo pelas ruas. São objetos estartáveis que a gente acaba transformando em arte. Hoje, nesse vídeo, nesse projeto, estarei elaborando três tipos de luminários. Hoje eu selecionei uma bolacha de madeira, para fazer uma decoração de ambiente externo, ou interno, vai depender do cliente. A gente tem a luminária Cerrado, tem esse tipo de arte, até mesmo por causa da questão rústica, do projeto. Junto com ele, eu vou estar utilizando uma cabaça, que será um acabamento de proteção da lâmpada, onde eu estarei fazendo umas duas curações, e um encaixe, e uma saída de iluminação. São meus recortes. O outro projeto que nós temos hoje também, será o que a gente vem encontrando por aí pelas ruas, que é um pallet. Ele era um pallet completo. Aí eu fiz a parte da recortagem, do pallet, onde eu deixei somente a caixa. Os pallets, eles têm essas partes da caixa, né, que dá para virar isso aqui. E o outro projeto, é uma coisa até inusitante, que é um filtro de caminhão, filtro de ar de caminhão. Dá para você ver que o tamanho é bem fresco, ele. As fendas do filtro usará como saída, né, saída da iluminação. Ela vai ficar uma iluminação bem, assim, bem clean, bem, bem... Digamos que é mais para a iluminação de... Ela ficará uma iluminação... Na verdade, ela tem duas opções. Eu vou fazer um teste, porque ela tem a iluminação interna, ou também eu vou utilizar essa lâmpada. Essa lâmpada para fazer um formato meio diferente também. Onde a lâmpada, ela não se encaixa por inteiro dentro do... Dentro do filtro, né, então ela ficaria como uma bola, né? Aquela... Uma bola. Aí, dependendo do cliente também, ele pode dar uma opção de fazer uma pintura em torno, para dar um colorido meio diferenciado. Mas eu estou fazendo mais a questão do vídeo, como mostrar como que pode ser feito uma coisa até criativa, utilizando reciclagem de filtro. Esse fio que eu já fiz o processo de limpeza, ele veio por, ele estava com bastante sujeira. Tinha bastante sujeira de... Sujeira de caminhão, né? Como ele aspira muita poeira, muita terra, então ele estava muito sujo. Aí eu fiz o processo de limpeza, lavei o fio, e tirei todos esses resíduos de... Até mesmo um pouco de graxa, tá? Então, são três projetos para esse projeto de hoje. Inicialmente, o primeiro projeto que eu vou montar hoje é essa bolacha... Essa bolacha de tombo, de madeira, né? Eu já separei algumas... Algumas peças de outras... De outros luminários. São as luminárias de terra, que são os suportes, né? Para dar um... Para dar um suporte até mesmo por questão de... De poder fazer a inclusão da lâmpada aqui dentro. É... E, incrivelmente, devido a... Devido às rachaduras que a... Que a madeira expõe, né? No decorrer do tempo. Eu tive a felicidade de pegar uma... Uma bolacha já de madeira, que ela já tem um... Uma perfuração natural. Eu nem vou precisar utilizar... Utilizar algum instrumento, alguma ferramenta... Para fazer a perfuração... Desse... Desse material, né? Nesse fato. Primeiramente, vamos tentar fazer a fixação do... Fazer a fixação da... Da... Aonde ficará a lâmpada, né? E, logo após, eu vou fazer um recorte e a perfuração da cabaça. Para fazer uma decoração mais... Melhor troco... Para a nossa luminária... Nossa luminária 1. Aqui eu já tenho já um... Um suporte, né? Ele já vem com essa... Uma ruela... Uma ruela já perfurada para fazer o... O atravessamento... Para atravessar... Para atravessar... A questão do... Do fio... Que nós vamos utilizar... Tá? Vou posquear ele aqui... Vou tentar fazer um encaixe... Eu vou utilizar uma... Como a madeira, ela já está meio... Meio desgastada... Eu vou tentar utilizar a própria... Madeira... A própria madeira... Vai estar colocando os parafusos, né? Para a fixação... Tentar achar alguma fenda... Para não ter que mexer com a perfuração... E não perder... E não correr o risco de... Não correr o risco de perder a madeira também... Que ela pode trincar, né? Vamos usar essa madeira... Ela já está há um tempo... Já há um tempo gasto... Digamos assim... Já tinha separado dois parafusos... Que é o original da... Da armação... Tá? Deixa eu ver... O que dá para você colocar aqui... Vou fixar... Vou dar um... Vou fazer um sistema de pausa... Até mesmo para minimizar tempo... Já fixado as bases... Da luminária... Para fazer o suporte da lâmpada... Agora nós vamos fazer... Atravessar o fio... O fio que irá fazer o encaixe... Para esse bichão aqui... O soquete de luz... Hoje eu vou utilizar o fio branco... 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 Já passado o fio... E a iluminação... Agora eu vou colocar... Fazer o fio branco... Vou fixar o soquete de luz... Lembrando que eu vou usar uma caixinha... Até mesmo de fixação... Para dar um suporte a mais... Para dar uma altura... Eu preciso saber melhor... A questão da cabaça... A cabaça... Eu vou tentar fazer um preenchimento com ela... Para dar suporte... Para segurar... Para ela não virar... E aí eu não preciso utilizar uma cola... Nada... Nada que possa... Derrubar futuramente... Tá... Lembrando que essa caixinha... Essas caixinhas de proteção de lâmpada... De luminário... De lâmpada de teto... Tá... Basicamente eu utilizei um kit completo... De uma lâmpada que tinha antigamente em casa... Então pessoal... É... Soquete já instalado... Né... Juntamente com... Com o restante do suporte para luminário... Tá... Agora o procedimento que nós iremos fazer... Seria... Seria... Na verdade eu vou até tentar... Ver a questão da medida da cabaça... Do fundo da cabaça... Mas eu já tinha feito antes... Tá... É... Eu vou fazer um processo de recorte de fundo... Você deve ter que limpar ainda ela... Fazer um recorte... Um bocal... Né... É... Essa... Essa cabaça que ela trincou... E aí então... Eu vou fazer um processo de recorte dela... Vou... Vou dar uma lixada nela aqui... Capitinho... Né... Só para tirar essa parte mais... Grossa... Porque como ficou na mata... Como estava na mata... Então ela está meio escura de questão de resíduos... Né... E aí eu vou fazer um recorte de fundo... Tá marcado já aqui... Onde que eu vou fazer o recorte... Para fazer o encaixe certinho... No suporte da luminária... Onde essa base vai dar sustentabilidade... Quando for encaixar... Após ser colocada a lâmpada... Finalmente... Terminei... Após... É... Após fazer as pressurações... De... Para fazer a saída de iluminação... Eu já coloquei... Fiquei uma lâmpada pequena... Tá... Uma lâmpada pequena... Aí fica a critério do... Do cliente... Na escolha... Do formato... Do tamanho... Do tipo de... De lâmpada... Que vai ser usada no interior... Eu estou utilizando essa pequenininha... Que estão até mesmo... Para utilizar em outros projetos... Tá... É... E ela... Ela encaixa certinho... Já fiz um bocal... Para sair... Para ter a saída maior... Na ação... E as perfurações... Para ser... Para fazer uma... Uma saída de iluminação... Mais clean... Digamos... Para ficar... Tranquilo... Eu vou estar fazendo o encaixe... Não vou precisar utilizar cola... Não vou precisar utilizar nada... Né... Em relação a isso... Em relação... Ao uso... Tá... Aí eu já vou fazer o encaixe... Já... Nesse... Nesse suporte da luminária... E agora... Fazer o teste... Da iluminação... Então pessoal... Essa foi uma das ideias... A cabaça... Né... Ela... Como ela tem... Ela tem uma camada bem... Bem fina... Ela ajuda... A ter um pouco de iluminação... Nessa parte... Que ela está fechada... Aí a perfuração... É mais para dar essa iluminação... De ambiente... Externo... Né... Na verdade... Você pode utilizar como abajur... Dentro do... Dentro de casa... Dentro do quarto... Dentro da sala... Isso aí é um bom ambiente... Que... Que... Que escolha do... 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 Do cliente... Né... Eu vou dar uma desligada na luz... Para vocês verem o resultado dela... Esse aí é o resultado dela... Já finalizado... Né... Em formato de iluminação... Deixa o ambiente bem... Tranquilo... Gostaram da ideia? Então... Essa aqui é a proposta de projeto 1... Né... Esse aqui é o projeto 1... Da luminária... Cerrado... Tá... Espero que tenha gostado... Dessa modalidade... Desse tipo de... De luminária de ambiente exterior... O interno... O externo... Então pessoal... Nosso segundo projeto... É... Nossa segunda proposta de projeto... Né... De luminária... É a utilização desse filtro de caminhão... Né... E... Como já foi dito... Ele acabou no processo... Ele já... Com... Um filtro de caminhão... Já usado... Né... Onde foi encontrado na rua... Então... Eu achei interessante... Estar... Fazendo esse... Esse... Esse tipo de luminária... Aí fica a critério do... Do... Do cliente... Para estar utilizando em ambiente externo ou interno... Vai dependendo do local... Acho que... Seria uma boa dica para barzinhos... Tá... Boa ideia para barzinhos... Esse... Essa luminária aqui... Ela está bem fácil de ser montada... Porque... Ela tem... A pressuração... De fundo... Que é o encaixe... Que é o encaixe que vai no... Na parte da... Da onde fica esse... 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 Esse filtro... Dentro do caminhão... Isso aqui é uma pressuração... Do próprio filtro... Onde pode ser passada... A piação... Como eu não tenho nenhum suporte... Onde eu não vou estar colocando... De repente... O... O... O cliente... Ele pode utilizar essa saída... Se ele for fazer pendurado... Né... E é uma proposta... Também... Você pode colocar... Pendurado... Qual é aquela iluminação de barzinho... Né... Aquelas... Que o pessoal utiliza... Bilhos... É... De... 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 É... Luminárias utilizando garrafas... A proposta desse... Que seria... Né... Seria um filtro de caminhão... Acho que... Interessante também... Foi estar... Deixando... O luminário suspenso... Né... Aí... Esse bocal... A gente pode estar colocando... A lâmpada aqui dentro... É... 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 É um... É uma das propostas... Né... Que pode ser colocada aqui dentro... Deixar ela suspensa aqui dentro... É... Presa aqui dentro... Mas eu... Nesse projeto de hoje... Eu achei até interessante... Até mesmo... Para eu fazer a utilização... Desse tipo de lâmpada... Porque ele vai ficar... Uma coisa mais... É... Uma iluminação... Mais ampla, né... Que se deixar aqui dentro... Eu vou fazer... Dois modelos... Para vocês verem a diferença... Do tipo de iluminação... Como ela ficaria dentro... E a externa... Tá... Hoje... Esse... Esse projeto... É mais... É... 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 É mais fácil... De estar produzindo... Reproduzindo... Né... No caso... Eu não vou utilizar essa perfuração aqui... Tá... Porque eu quero... Utilizar ele como se fosse... Uma iluminada... Tipo um abajur... Tá... Mas segue a proposta... De passar a... A criação aqui também... Para fazer... A iluminada suspensa... Do teto... Eu vou ter que fazer... Uma perfuração na lateral aqui... Aproveitar essas fendas... Para fazer... A passagem do fio... Onde eu vou estar colocando... O soquete de luz... Tá... Então pessoal... Eu já fiz a passagem... Já... Eu fiz a perfuração... Aqui na lateral... Tá... Dei... Infelizmente... Dei uma estragadinha aqui... Tá... Porque como o filtro... É um papel... Dei estragando um pouquinho... Mas não dá muita diferença... No resultado final não... Tá... Passei a afiação por dentro... Fiz a instalação do soquete... Tô utilizando o mesmo tipo... Da lâmpada do projeto anterior... Da luminária anterior... Né... Eu deixei um pouco de folga... Aqui até mesmo... Para fazer... Os dois modelos... De tipo de iluminação... Né... Que é a iluminação interna... Dentro do filtro... E a externa... Utilizando... A outra lâmpada... Que é maior... Em bocal maior... Eu vou mostrar os dois... Resultados... É muito simples... Você fazer um... Né... São ideias... Né... Tipo... Utilizando a reciclagem... Né... Para fazer uma decoração... Diferenciada na sua casa... No seu comércio... Ou até mesmo... Para servir como presente... Para alguém... Tá... Eu vou... Fazer agora... A... O processo de iluminação... Interna dela... Né... Para vocês verem o resultado... E dá aqui na tomada... Para vocês verem o resultado... Então... Aparentemente... Vocês não vão estar vendo... A iluminação... Por completa... Né... Assim... Que eu já estou... Utilizando uma iluminação... É... Já de... Residencial... Tá... Então... Ela fica meio... Fraquinha mesmo... Tá... O bocal dela... Se vocês olharem... Eu vou mostrar aqui o resultado... Com a luz apagada... Fica uma... Uma iluminação bem... 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 Tá... Tipo... O ambiente... Ele dá uma... Uma claridade... Dá uma clareada... Até mesmo... Porque o filtro... Ele tem uma... Colocação laranjada... Tá... E aqui no bocal... Olha ali ó... Lá... Como que fica... No bocal... Ele faz uma iluminação no teto... Ele aponta... A iluminação da... Né... Da luminária... Ele faz uma iluminação no teto... Do local... Do ambiente... Né... Por isso que a ideia... A ideia de fazer iluminação suspensa... Também é bem válida... Né... Aí vai depender do tipo de... Do tipo de... Do tipo de lâmpada que o... Que o cliente vai querer utilizar nesse tipo de iluminário... Tá... A outra proposta também é aquela outra, né... Dessa lâmpada... Que é maior... Ela tem um revestimento... É uma lâmpada com revestimento esquerdo... Tá... Realizando já a troca da lâmpada... Né... Bom que o suquete... É... Na verdade... Quem vai dar... É... Suporte da... Da lâmpada pra ela ficar... Presa é o próprio filtro... Tá... Ela vai ser encaixada... Ela vai ficar encaixada... E aí ela fica tipo... Uma lua... Né... Até é interessante esse projeto também... Agora eu vou... Ligar ela... Pra vocês verem o resultado... A iluminação... Ela fica bem... Expressa, né... Ela... Ela já dá uma outra claridade já... Né... Ela já clareia mais do que o ambiente... Do que ela... Ela interna... Mas pra quem gosta de muita claridade... Utiliza esse externo... Eu acho que até ficou legal aqui... Lembra um pouco a lua... Né... De repente a pessoa pode pintar também... Pintar a lâmpada... Né... Esse suporte dela... Esse revestimento dela... Pra dar uma... Uma modificada no ambiente... Eu vou desligar agora a lâmpada... E aí já dá uma outra claridade... Né... Como é uma lâmpada externa... Ela já ilumina... E dá um diferencial já... No entorno... Essa aqui é a nossa segunda dica de iluminação... Da luminagem do Cerrado... E por ser lâmpadas, né... São... Né... De repente pode ser trabalhado um peso excessivo... Né... Ainda mais nos tempos de agora... Tempos de vez... A gente pode estar dando ideias... Né... De presentes... Né... Uma coisa... Fácil de ser montada... É... Até mesmo pra quem tá montando seu próprio negócio... Ou até mesmo querendo decorar... Fazendo uma decoração diferenciada... Pra sua casa... Então são ideias que... Que a... A própria pessoa pode estar fazendo... Né... É... São ideias simples... É... São... São luminárias que... Qualquer um pode estar fazendo... Utilizando qualquer outro material... Isso, claro... Né... É... Inclusive... Eu... Eu tenho um outro projeto também... Que é utilizar... Barril de cerveja... Eu vou até mostrar aqui... Mas... É... Pelo tempo que nós temos aqui... De apresentação... Desse projeto... Eu não vai... Eu não vou ter o tempo hábil... De montar ele... Né... Mas... É uma ideia bem legal... Pra ser feito também... Utilizar... O barril de cerveja... Não vou especificar uma marca... A marca... Mas... Pode ser pintado... Utilizar a mesma marca... Pra quem gosta de... De ter esse carzinho... Tá... Deixar esse segundo projeto já aqui... E... Não vou ter o último... Último projeto... Último projeto... Último projeto... É um produto bem acessível... Bem acessível... Que... Às vezes... Nem precisa comprar... É... Porque eu tenho cachorros aqui em casa... E... Às vezes... É difícil de estar controlando... Em relação... A latinha de cachorro... Infelizmente... Vai atrapalhar... Às vezes... Um pouco alto... Tá... Então... Voltando ao assunto... O pallet... É um dos produtos... Mais acessíveis... Que a gente pode estar encontrando... Na rua... É... Existem vários tipos de pallet... Na verdade... Eu fiz uma pesquisa... Até mesmo... Porque eu gosto de trabalhar com pallet... Não somente com luminase... Como... Até mesmo... Outros tipos de... De móveis... Então... O pallet... Eu descobri... Que existem... Mais de 70... Mais de 70 tipos de pallet... De formato... Até o tipo de espessura... Tem um formato europeu... Tem um formato... Então... Aí... A pessoa pode estar utilizando... Esse espaço... Né... Pra estar colocando alguma coisa... No seu dia a dia... Colocar um celular aqui... Ou de repente... Ter uma ideia... De fazer mais um encaixe... Mais uma... Mais uma... Tipo... Mais uma plataforma... Com retalho de pallet... Para estar colocando... No seu lugar... Ficçando alguma coisa assim... Né... É... Fica a critério do... Do cliente... Mas... É... Como o... O projeto hoje... É só pra estar... Mostrando... Como pode ficar... Uma luminária... De ambiente... Externo ou interno... No caso... Esse aqui... Seria mais... O cartão inteiro... Cabeceira de cama... E aí... A pessoa também... Eu gosto... Eu gosto de utilizar... Tudo que seja cru... Tudo que é... Tipo... Mesmo... O filtro do caminhão... Eu não... Assim... Eu... Não gosto... De que... Modifique ele... Em relação a cor... Essas coisas assim... Mas o cliente... Pode escolher a cor... Que queira... Né... Que queira fazer... Que queira modificar... Para dar... Uma tonalidade legal... No seu ambiente... Que vai ser colocado... O pallet... Ele pode ser pintado... Né... Com qualquer tipo de tinta... Ou você pode... Invernizar... Eu já... Prefiro... Já... Tudo que seja... Assim... Por mais que eu possa... Estar... Estar... Em um ambiente... No meu quarto... Eu gosto que ele... Seja um... Quanto mais natural... Melhor... Mas aí... A gente pode passar... Um óleo... Pode passar... Um verniz... Para dar uma... Segurada... Em relação... Ao seu tempo de uso... Né... Digamos assim... Então... É... A proposta é a seguinte... Eu tenho... Um suporte... Né... Para lâmpada... É... Mas esse suporte... Ele seria... Mais um encaixe... Para... Para... O nosso... Soquete de luz... Né... Onde... Eu vou fixar... No pallet... Né... Essa... 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 Curvinha aqui... Que tem um... Uma perfuração... Onde pode ser colocado... Fixado... O parafuso... Né... Para dar essa estabilidade... Dentro do pallet... E aí... Eu vou fixar... Ele no soquete... Para dar o suporte... Para a minha lâmpada... Tá... Como eu não quero utilizar... Muito minhas ferramentas... Então... Voltando... Eu estou tendo um problema... Muito sério... Com o meu... O aparelho do celular... Tá... Por isso que... Infelizmente... Ele ficará ali... Assim... No nosso ambiente de hoje... Tá... Em relação a... A nossa produção... É... É... Mas voltando... Eu vou estar utilizando... Algumas... O suquente de luz... Né... Normal... Padrão... Vou estar utilizando... Uma garra... Né... Para estar sendo colocada... Fixando... No pallet... Para dar... A sustentabilidade... Para sustentar... O nosso suquente de luz... Tá... É... E aí... Vou fazer... O... Fazer... A passagem da viação... Por trás... Tá... Por trás... Por trás... Por... A parte de trás... Do pallet... Ou... Estar utilizando... A perfuração... Né... Da madeira... Então... Pessoal... É... Eu já utilizei... A parafusa dele... Tá... Fiz uma perfuração... Aqui dentro... Para estar fazendo... A passagem... A passagem... Da... Do... Nossa... Da nossa... Fiação... Tá... Para ser instalado... O soquete... Porém... Porém... Eu vou ter que estar... Fazendo... A fixação... A fixar... O nosso... Suporte... Para a lâmpada... Então... Vou deixar uma altura... De... De dois dedos... Praticamente... Dois dedos... Para estar... Fazendo... Esse... Encaixo... Dois dedos... Seria... Mais ou menos... A... A diferença... Para estar... Colocando... A... Em relação ao... Fio... Para não estar... Pegando... Ficar muito... Numa altura... Que... Que possa estar... Comprometendo... A afiação... Deixar ele... Muito apertado... Então... Vou deixar... Um... Espaço... Bem... De fome... Então... Pessoal... É... Voltando... Ao vídeo... Já... Já... Já fiz... A instalação... Já... Do suporte... Onde vai ficar... A... A... Questão... De soquete... De luz... Já passei... O fio... O fio... O fio... Onde... O fio... Onde... O fio... 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 como um modo de decoração do nosso local de serviço, como nossas casas, residências. A Luminado de Cerrado vem, ainda bem que vem aceitando vários pedidos, vários pedidos até mesmo porque essa questão do uso do reciclago, às vezes já ocorreu vezes, o nosso cliente tem algumas peças, algumas coisas que podem ser jogadas fora, até mesmo para amigos. Eu já cansei de receber amigos e falar, cara, eu estou com vidro aqui, na verdade, com vaso quebrado, já cansei de fazer vaso virar uma luminária. E essa aí é a outra que é... Na verdade, a Luminado de Cerrado, a ideia é somente para mexer com luminárias, mas a gente trabalha também com móveis, né? Móveis tipo safá, utilizando mais a questão do pallet, mas o nosso foco principal da Luminado de Cerrado é mostrar o cheque das luminárias. São ideias que a gente vai buscando, né? De conhecimento de si próprio, para estar vendo o que dá para ser feito. Às vezes, uma coisinha a gente faz um recorte, ou faz uma adaptação do que a gente tem em mãos, né? Assim, a gente evita muito em estar comprando as coisas, mas tem coisas que não tem como deixar de comprar, que seria parafusos, soquete de luz, lâmpada para demonstração, né? Mas, assim, eu evito muito em estar comprando material. Material que eu vou utilizar como, digamos assim, um material cheque, né? Então, eu sempre busco estar pegando, aproveitando coisas da natureza, coisas que eu vejo na rua. Inclusive, a minha dispensa ali, eu tenho aqui na minha casa, onde eu utilizo como ateliê, né? É sala e uma dispensa. Eu tive que desmontar uma sala só para eu estar guardando minhas peças e tal, ferramentas, né? Que é o meu segmento de marcenaria e tal. Então, tem muitas coisas, até mesmo eu tenho uma TV antiga, eu quero até estar montando ela como uma forma de iluminação. Quem sabe na próxima proposta, né? No próximo edital, de repente eu possa estar fazendo essa apresentação. É uma TV antiga, aquelas antigas que tem até vidro, ela é uma caixa, é uma caixa de TV antiga e a frente dela é um vidro. Que antigamente se abria o vidro para poder mudar os portões. É uma ideia até interessante. Quem sabe até o canhão de luz feito com um barril de choco. É outra ideia, eu não gosto de a gente estar montando ele aqui, mas eu fiquei, eu tive um problema na minha máquina de corte para estar retirando os fundos. Mas segue no próximo ponto de proposta, tá? Já fazendo a colocação do soquete, tá? Então, pessoal, o soquete já instalado, nosso suporte. Finalizando com a nossa lâmpada da luminária. Fazendo o encaixe aqui. Fazendo o encaixe aqui. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Só corrigindo o mau contato aqui. Então, esse é a nossa luminária vertical, utilizando o nosso material, nossa matéria-prima que é o pallet, né? A caixa de pallet. Tá? Vai servir também como decoração. Geralmente o pessoal pode, o cliente, né? A pessoa pode utilizar na cabeceira da cama ou em qualquer outro ambiente de campo, né? Pra tá fazendo a sua iluminação. E serve como abajur, né? Pode tá colocando celular, pode tá colocando uma revista, pode tá colocando alguns outros compartimentos, né? Fazer um preenchimento do madeiro, com pallet mesmo, né? Com retalho de pallet pra tá fazendo outros tipos de cabine. E ele fica na posição vertical. Tá? Eu vou desligar a luz pra vocês verem como que ele fica, né? Uma coisa bem simples, claro, e prática, né? Uma iluminação bem... Pra fazer uma leitura, né? Dependendo se você deixar posicionado diretamente na sua cama, você pode utilizar como leitura. Lembrando, você pode colocar suas revistas ou o livro, né? Nesse compartimento. E essa aí é a nossa ideia pro pallet. Uma luminária feita com pallet. E essas foram nossas dicas de iluminações realizadas pela luminária do cerrado, tá? Eu tô mostrando pra vocês as três opções de iluminações que nós temos aqui. A luminária de pallet. A luminária utilizando o filtro de caminhão. E a nossa luminária utilizando o tronco de madeira, né? O tronco de madeira junto com a cabaça. São praticamente 80%... 80% das nossas obras são de madeira, né? Utilizando recursos naturais. E os recicláveis, no caso desse, que é do filtro de ar. No filtro de caminhão. São sugestões que qualquer pessoa pode estar fazendo, né? Na sua casa, utilizando recursos e coisas de reciclagem. Coisas que... São ideias que a luminária do cerrado vem proporcionando para os nossos clientes. Espero que tenham gostado dos nossos vídeos. No nosso vídeo explicativo, uma orientação de sugestões. E... Espero que vocês gostem. Espero que... Que seja uma boa dica pra vocês com... Com... Tá bom? Desde já agradeço a todos. Inclusive a comissão julgadora desse projeto. É... Espero que a... Espero que a gente tenha possibilidade... Possibilidade ou algumas ideias, né? Algumas vantagens. E é isso, gente. Muito obrigado e até mais. Tchau.